Então rapaziada, estamos aí com o Xbox aí, certo? E detalhe, desculpa a bagunça rapaziada, que eu estou mexendo com ele mó tempão E detalhe, vamos fazer aqui o teste final dele Michael, o que foi feito nesse videogame? O que foi feito nesse videogame? Rapaziada, o que foi feito nele? Esse videogame ele estava funcionando Quando eu peguei, eu troquei esse videogame em outro videogame, eu não lembro se foi no Nintendo Wii Eu troquei esse videogame com um amigo meu Peguei esse videogame dando outro aparelho para ele, certo? E detalhe, na época ele funcionava normalmente Só que ele parou um tempo de funcionar, correto? Ele parou um tempo de funcionar, ficou quase 3 anos parado, mais ou menos 2 anos de porrada parado, quase 3 anos E do nada ele parou, parou, aí eu tentei limpar, fiz um monte de coisa Cheguei a lavar a placa-mãe com palcos e o propílio Fui muita coisa rapaziada, muita coisa mesmo, não funcionou Aí um tempo atrás, eu fui mexer nele de novo Porra, deu sinal de vida, aí eu Aí eu fui lá Porra, quis mexer, né? Falei, porra, vou dar um tapa nele agora Tirei o negócio daqui, tá? Depois eu vou botar no lugar Ele na quarta porta, ó, tem uma, duas, três Na quarta porta, aí o cara colocou um USB Eu acho que ele fez merda, porque Tipo, eu colocaria um USB em algum lugar no console Tem vários lugares pra colocar Na lateral Eu colocaria até aqui, embaixo do símbolo aqui, ó Faria um furo e botava até uma tampinha Certo O que eu fiz nele? Refiz a USB, que tava com os fios soltos Simplesmente os fios estavam enrolados no outro Mas USB, você sabe, se der algum problema A transferência não funciona Certo? Ah, limpei a parte da placa lá da Do processador, né? O vídeo, né? A GPU Limpei ela, troquei a pasta térmica Eu vou mostrar em outro vídeo isso, tá? Agora só testar pra vocês Ele não tava aceitando Ele já é desbloqueado pro chip Mas ele não tava aceitando o softmod Consegui instalar o softmod nele Certo? E agora o aparelho de sinceridade Depois de todos esses ajustes Né? Todos esses ajustes Mais pra frente eu vou botar a CD HDMI nele Mais pra frente Depois de todos esses ajustes Ele ficou, na minha opinião Preparado pra fazer o que você quiser Certo? Esse controle dele aqui também não tá muito bom Eu vou consertar em outro vídeo O analógico aqui, ó Não tá funcionando direito Tá dando uma puxadinha Cara, uma coisa que eu não suporto É controle de puxando Certo? Então vamos ligar Prova de fogo, rapaziada Vou só apertar uma vez só Ó Apertar uma vez, ó Ó Ah, ele tem um negócio de luz aqui Vou apertar uma vez, ó Ó Vê Você deve tá desligado da tomada Tomada desligada não vai funcionar nunca, né, mano? O louco Bom Ah, detalhe A adaptação do drive de CD Drive de CD dele é de DVD normal mesmo de PC Fiz a adaptação Gravei como fazer Então vocês vão aprender também como colocar o drive de DVD No seu Xbox Funciona normalmente Correto E agora eu vou só apertar uma vez Liguei Solto o botão Carregando a dash Sozinho Tô fazendo nada O motor tá parado ali Ó Automaticamente, ó Automaticamente Aqui, ó Já tá com Bastante coisa já Estarei bastante coisa nele Tem um monte Ó Vou mostrar pra vocês Ó Tudo que você pensava tem, velho Botei algumas degustações Botei algumas degustações Botei algumas degustações Apertar aqui, ó Ó Algumas Grandes Grandes títulos Botar aqui Pra gente ver Ó Que cara fez Ó Ó Ó 720p Esse Xbox É um absurdo, cara É um absurdo É um absurdo Ó Ó O gráfico desse jogo Cara Ó Ó o gráfico Desse jogo, velho Ó Vou até mudar aqui, ó Componente Ele tá no componente O componente 720p Ele usa um gatilho No controle, ó Esse aqui é um gatilho Original Ó Original, ó Aí, apertando Esse aqui é um gatilho Original Ó Ó Ó Ó Tá mandando Ah não Nesse jogo não funciona, não Ó Ó Trocar de jogo Leitor Ó Leitor Ó Leitor Essa luzinha aqui Você coloca Com a cor que você quiser Ó Tava assistindo até um filmezinho Vou ligar aqui Toquezinho Vou botar lá um outro jogo Que vocês curtem Ligar Vou botar o GTA Lembrando que essa Essa tela aí Esse daí que entra Eu poderia ter escolhido o outro Entendeu? Eu gravei todo o procedimento Deu muito trabalho, mano Que louco Deu muito trabalho Trazer esse garoto Não só a vida Mais rejuvenescer ele Eu abri Nossa Eu vou dele dar spoiler Porque é tanta coisa Eu posso esquecer Do que eu fiz Ó Contra o Strike Contra o Strike top Deixa eu botar o Contra o Strike Ah, tem um monte de jogo Aqui Então o Contra o Strike E olha a velocidade Que carrega os jogos O HD dele, rapaziada Tá em Era um HD Era um HD de 130 Era um HD de 130 Eu pretendo colocar ele Start Tá só treino É só Era um HD É um HD de 130 Eu pretendo colocar Pelo menos 300 A 500 GB Nele, mano E aí Calma ali Deixa eu É, ó Quanto o Strike Rodando nele, rapaziada Claro que eu não vou conseguir jogar Porque eu tô com a mão só, né E eu botei no 30 Acho que eu sou otário Ficar apanhando pros boots O jogo é muito legal, velho Quem curte o Counter Strike Ter isso num videogame É muito legal Isso aí, rapaziada Então, rapaziada Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado E essa carcaça daí Tá muito zoada Isso aqui não é sujeira, não, rapaziada Isso aqui é maltrato mesmo Que ele já foi pintado de vermelho Não foi eu que fiz essas merda aqui, não, velho Aqui o cara pintou o símbolo aqui, ó Estracagou o símbolo Eu pretendo fazer Uma personalização nele Entendeu? Aí eu vou ver com vocês aí Qual seria, né? Se vocês tiverem boas ideias aí Pra poder tá Você tá fazendo personalização nele Deixem aí nos comentários aí, beleza? Galera, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Tamo junto, rapaziada Vou deixar assim que pronto o vídeo Vai ficar na descrição Tudo que eu fiz nele, mano O processo foi grande, mano Beleza? Então, forte abraço a todos Até o próximo vídeo, galera Valeu Fui!